Salve, salve! Mais um vídeo da Futiliga e esse cenário aqui com esse placar é porque tá tendo um jogo aqui da Copa Mackenzie. Tamo aqui com o Iago, representando o time do Fogal e tamo com o João, representando o Badarowska. Boa sorte pra gente, má sorte pra vocês. É mais um desafio da Futiliga, tamo junto. É nóis! Primeiro desafio é dois toques pro bolão. Fala galera, eu sou o Iago do Fogal Futsal. É culpa do vento, né? É culpa do vento, é culpa do vento. Sou feliz do time da Futiliga. Parece que vai ser gol, mas aí ele vai ficar achando que é bom. E se eu ajudar? Ah, cê fodeu. E aí, rapaziada, eu sou o João, representando o Badarowska. Essa galera tá ruim no domínio, hein, Lobão? Domínio, todo mundo de ressaca. Ressaqueira. Cê viu que bike? Cê viu que bike? Cô, quando cê vê a gravação, cê vê que não foi nem perto de uma bike. Isso foi uma bike, Felipe. Isso é bike. E aí, Felipe? Com o que vai ser agora? Empatou. Bike. Vai ser bike. Que bike? Uma de cada? Uma de cada, é, tá acertado. Alternado agora, vamo que vamo. Não, 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 não. Ô, Felipe, cê merece tomar bolada. Nem chance deve ter, mano. Não, aqui, ó. Eu fiz assim, ela fez assim. Parabéns, parabéns, parabéns. A gente tá comemorando o empate. Tá comemorando o empate. Parabéns, foi um golaço, foi um golaço, foi um golaço. Olha, olha, o Felipe pensou em golaço. Pensou em golaço. Bica da porra? Que bica. Tô da hora ali. É a chiquinha, hein? Vamos tomar, né? É hora da bolada. Só que quem tá ali, ó, agachadinho, quietinho ali, ó. Ó, 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 ó lá, ó lá. Não tomou nenhuma. Não tomou nenhuma hoje, hein? A gente perdeu o primeiro desafio. O segundo desafio é o desafio do travessão e vai ser a Lobão. Aquela esperança, né? Sou a Loba, time futiliga, vim pra ganhar. Nossa! Não, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O cara é uma bomba, velho. Mais pro meio. Não, tanto faz, tanto faz. Pode ser aí. É, pode ser aí, vai. Se você se sentir a bomba... Você tá mexendo aí no negócio da Lobão, cara? Deixa ela. Pô, bom, não é querendo dar pressão, mas a próxima você tem que acertar. É, não, tô psicologicamente abalada aqui já. Eu acho que o Felipe vai tomar a bolada de novo. Que fase, hein? Que fase. Isso acontece com qualquer jogador. Qualquer jogador. E aí, o Felipe me salvou. Agora a gente vai fazer o desafio que a gente já perdeu, né, Ma. Vai fazer o terceiro, que é o Bolão ao Alvo. Sabe o que é a bosta? É que quando você vai bater na bola, você tem certeza que você vai acertar. É verdade, é verdade. Aí, olho no lance. Minha bosta, senhora! Vai, Felipe. Olha a torcida. Ô, Lelê. Ô, Lala. Felipe, vem aí. E o... Ai, caraca, caraca. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Travessão, tá achando que é desafio do Travessão. Tá achando que é do Travessão, não é. Ricardo, você que vai chutar a nossa próxima. Vai salvar o nosso, Ricardão. Vai salvar, vai salvar. A responsabilidade é toda do Ricardo. Toda. Vai, Ricardo. Boa! Aê, Ricardo. Boa, boa. Puta merda. O Ricardo joga muito. Tem que repetir. Haters vão dizer que você aproveitou que a bola estava caindo. Ó, aqui não tem advogado do Fluminense, não. Não tem advogado do Fluminense, não. Não vale isso aí, não. Então vai, Ricardo. Só provar. Só provar. Arrebentou. Nossa, arrebentou. Ô, Felipe. ou não filmou aqui vai ter que fazer de novo nossa bola essa bola ó o ricardo ó é assim que tem que acertar mais um final de desafio que eu tô machucado depois que eu machuquei só perdeu você tá parecendo rodinha tem que jogar com o frete lá do desimpedido só se machuca também fala um pouco do time de vocês mano bom eu sou o iago do fogão futsal a gente é um time novo com dois anos de futiliga mas a gente tá chegando pra conquistar vários títulos aí da hora joão badaroscas eu sou joão do badaroscas como o fábio já falou aí e a gente tem dois anos também de futiliga é um time basicamente molecada a gente está querendo pensar no futuro da molecada tirar os moleque da rua aí jogar uma bola de final de semana e é isso senhores obrigado e aí curtir o vídeo daquele jeito dá o like se inscreve no canal compartilha para os amigos faz tudo que é possível tamo junto mais um desafio futiliga é nóis e aí e aí e aí e aí